Música Suspensa a venda de mais de 260 planos de saúde. Nova lei torna mais rigoroso o combate à lavagem de dinheiro no país. Veja também mais de 230 mil agricultores familiares vão receber o Garantia Safra este mês. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Ampliação em mais de 50% dos investimentos no seguro rural vai proteger mais agricultores na safra de grãos 2012-2013. Cooperação com as Forças Armadas dos Estados Unidos vai ajudar a reestruturar o transporte pelo Rio São Francisco. O número de brasileiros que utilizam tecnologia 3G para acessar a internet mais do que triplicou no período de dois anos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de sexta-feira, 268 planos de saúde comercializados por 37 operadoras serão suspensos. O motivo foi o descumprimento dos prazos máximos de atendimento médico. Só no primeiro semestre deste ano foram registradas quase 8 mil reclamações contra as operadoras. O ministro da saúde disse que a medida não atinge os usuários que já são beneficiários dos planos. O Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, está tomando uma atitude que não prejudica quem tem, quem é beneficiário desses planos de saúde. Pelo contrário, protege essas pessoas. Porque ao impedir que esse plano de saúde venda para outras pessoas, é a oportunidade desse plano de saúde de organizar a sua rede, melhorar a rede naqueles produtos que estão sendo proibidas a venda. Ou seja, melhorar a rede de atendimento, melhorar a rede de suporte de diagnóstico laboratorial, melhorar a sua rede de retaguarda cirúrgica para quem tem esses planos de saúde. Então nós estamos protegendo as pessoas que têm esses planos de saúde e exigindo que as operadoras de saúde, se quiserem continuar vendendo esses produtos para outras pessoas, têm que atender bem as pessoas que já são beneficiárias desse plano nesse momento. As operadoras que se adequarem às normas poderão retomar a comercialização na próxima avaliação, que será divulgada em setembro. Para mais informações, basta acessar o site da ANS. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou hoje um alerta. Alguns suplementos alimentares e emagrecedores que estão sendo comercializados no Brasil contém uma substância não autorizada no país e que pode ser encontrada em produtos como Jack 3D, Oxelite Pro, Lipo 6 Black. De acordo com a Anvisa, os produtos são fabricados a partir de ingredientes que não passaram por avaliações de segurança e podem ser considerados como doping. O uso desses suplementos pode causar dependência e problemas nos rins, fígado e coração. A lei contra a lavagem de dinheiro está mais rigorosa. A partir de agora, qualquer pessoa que ocultar a origem de dinheiro criminoso pode ser punida. Cleide Lopes tem os detalhes. A partir de agora, será considerado como sujo qualquer dinheiro vindo da prática de infração penal, como por exemplo, do jogo do bicho e da exploração de máquinas caça-níqueis. Com a nova legislação, também será possível apreender bens em nomes de laranjas. Outra novidade é a possibilidade de alienação antecipada dos bens apreendidos durante as investigações de crime de lavagem de dinheiro. De acordo com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, a lei será mais uma importante ferramenta no combate ao crime organizado. É por meio da lavagem de dinheiro que a organização criminosa atribui a aparência lícita aos recursos obtidos por meio da prática de crime. E essa aparência lícita é essencial para que a organização continue financiando as suas atividades, seja por meio da aquisição de imóveis, por meio da aquisição de armamento, por meio da aquisição de outros bens que são essenciais para a continuidade de suas atividades. Por isso, a grande importância do combate à lavagem de dinheiro para o enfrentamento do crime organizado e para a redução da criminalidade. A nova lei também amplia o número de pessoas obrigadas a enviar informações sobre operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras e alcança, por exemplo, doleiros, quem negocia direito de atletas ou comercializa artigos de luxo. Começam a valer hoje em São Paulo as novas regras para o seguro-desemprego. A partir de hoje, os trabalhadores paulistas que solicitarem o seguro-desemprego pela terceira vez em 10 anos terão que fazer um curso de formação ou qualificação profissional. A medida já está valendo no restante do país. Apenas no Rio de Janeiro, a regra passa a valer a partir do próximo dia 17. Os cursos serão realizados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. Neste mês de julho, acontecem em todo o país encontros que vão definir uma política nacional de desenvolvimento regional. A repórter Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Na verdade, as conferências preparatórias nos estados para a Conferência Nacional começam em agosto por Minas Gerais, já a partir do dia 2 de agosto. E a Conferência Nacional, portanto, vai reunir aqui em Brasília todas as opiniões de todos os estados de 12 a 14 de dezembro. Quem nos dá mais detalhes sobre essas conferências preparatórias é Sérgio Castro, secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional. Boa noite, Sérgio. Bom, que temas principais vão ser discutidos nessas conferências preparatórias? Bom, o objetivo da conferência é trabalhar uma nova política de desenvolvimento regional para o país, uma nova PNDR. Então, nós vamos trabalhar algumas temáticas envolvidas nessa política. A primeira delas é a questão do financiamento do desenvolvimento regional, fundos, incentivos fiscais, instrumentos necessários para a promoção do desenvolvimento. Vamos trabalhar também a questão da coordenação e da cooperação entre os diversos níveis de governo e as diversas instâncias governamentais para a ação voltada para o desenvolvimento regional e algumas temáticas setoriais com grande impacto regional, como é a questão da educação e o seu impacto no desenvolvimento regional, a questão da infraestrutura e o desenvolvimento regional, o desenvolvimento científico e tecnológico e, por fim, a questão do desenvolvimento produtivo. E quem pode participar dessas conferências nos estados e como fazer para se inscrever? Olha, a inscrição, vocês podem procurar as secretarias de desenvolvimento, de planejamento dos seus estados ou o site do Ministério da Integração Nacional, que é www.integração.gov.br. Está aberto ao público em geral. Serão indicados nessas conferências, para a Conferência Nacional, indicados delegados de determinados segmentos, que é da academia, do setor do ensino, da pesquisa no Brasil, do setor público e também das instituições da sociedade civil. Esses serão os delegados. Mas a conferência é aberta e ela será realizada em conjunto com as CODES, que são conferências de desenvolvimento promovidas pelo IPEA, vão fazer o debate mais geral do desenvolvimento, com debates abertos a toda a população. E como o governo pretende utilizar essas contribuições na nova etapa da política de desenvolvimento regional no país? Esse esforço é exatamente de promover um amplo debate nacional, ouvindo a opinião dos estados, a opinião da sociedade civil, para que nós possamos construir uma nova fase da política nacional de desenvolvimento regional, efetivamente com a participação de todos esses setores. Então, todo esse material colhido nessas conferências será insumo para uma nova proposta de lei, de uma nova política nacional de desenvolvimento regional, que deverá ir para o Congresso até março do ano que vem. Obrigada pelas informações ao vivo. Voltamos com você, Renata. Muito obrigada, Ana Gabriela. O São Francisco é um dos principais rios do Brasil. São mais de 2.700 quilômetros de extensão. E um acordo de cooperação com as Forças Armadas dos Estados Unidos vai ajudar a reestruturar o transporte pelo Velho Chico. Apesar de ser um dos rios mais extensos do país, menos de 10% do São Francisco é navegável. A areia que se acumula no fundo do rio, por conta da erosão e da falta de contenção nas margens, impede o tráfego de embarcações, principalmente na época da seca. No entanto, a hidrovia é a principal estratégia do governo para escoar a produção agrícola da região. Por isso, um contrato de cooperação foi assinado em dezembro do ano passado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a CODEVASF, e o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, que tem mais de 200 anos de experiência em promover a navegabilidade de rios. Nesta terça-feira, uma comitiva americana veio à Brasília para apresentar as estratégias para conter as margens, controlar a erosão e melhorar a navegação no rio São Francisco. A navegabilidade do rio São Francisco vai proporcionar o transporte de carga a baixos custos, é o transporte mais eficiente, com menor custo por tonelada de transporte e de menor impacto ao meio ambiente, é o que menos polui, e isso vai tornar toda a nossa produção agrícola mais competitiva. Pelo acordo firmado com a CODEVASF, instituição vinculada ao Ministério da Integração Nacional, os técnicos norte-americanos vão prestar assessoria técnica durante três anos. Até agora, foram previstos 12 projetos de navegação aquaviária. São obras edificantes no sentido de impedir a continuação do assoreamento, obras de desassoreamento e a gente também está buscando construir projetos para desmontar, desmobilizar alguns trechos que existem em rochas quase aflorantes. A presidenta Dilma Rousseff lamentou hoje a morte do arcebispo emérito do Rio de Janeiro, cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles. Em nota, a presidenta lembrou a preocupação social que marcou a trajetória do religioso. Dom Eugênio Salles morreu na noite de ontem no Rio de Janeiro, vítima de infarto, enquanto dormia em casa. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 22 anos em 2012. E amanhã começa a nona Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, a ministra Maria do Rosário falou sobre o encontro. Essa conferência tem uma importância grande porque os adolescentes estão aqui como delegados, porque tem delegados de todo o Brasil, porque é a maior conferência desde 1993, mas também porque o sistema de justiça está com a gente. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, tudo o que diz respeito a crianças na parte legal, tem o juiz, tem o promotor, e nós entendemos isso, o Poder Executivo tem que realizar as políticas públicas. Mas quem decide, muitas vezes, sobre a criança que está no abrigo é o juiz, é o promotor que faz a indicação. O Conselho Tutelar deve ser fortalecido, mas quem deve colocar a criança num abrigo diante da violência é um juiz. O juiz tem que tomar decisões. E essa integração melhor que a nona Conferência está possibilitando, através do chamado Plano Decenal, 10 anos com ações concretas do que nós vamos fazer, uma sociedade civil presente, o Conanda presente, tudo isso, eu acho que vai nos dar frutos. Novidade no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Agora, estados e municípios que aderirem ao programa não precisam mais entrar com uma contrapartida financeira. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. É isso mesmo, ficou mais fácil e menos burocrático participar do Programa de Aquisição de Alimentos. Outra novidade é que o repasse financeiro será feito diretamente para o agricultor beneficiado, por meio de um cartão bancário. Quem explica pra gente é a Daniele Martins, coordenadora de articulação federativa do PAA. Como é que vai ser esse repasse pelo cartão e qual que vai continuar sendo a responsabilidade de estados e municípios? Então, a partir do termo de adesão, estados e municípios continuam realizando o processo de seleção e cadastro dos agricultores, das entidades que recebem os alimentos e operam todas as ações de aquisição e de destinação desses alimentos. O papel do governo federal vai ser o de pagamento dos agricultores, mediante um cartão bancário como esse, que permite operações de saque na rede bancária e de compras na rede de comércio. E com essas mudanças, mais agricultores vão poder ser beneficiados? Justamente. O Programa de Aquisição de Alimentos participa agora do Plano Brasil Sem Miséria e nós temos metas específicas de expansão do programa para o público geral de agricultores, mas também de agricultores familiares mais pobres, indígenas e quilombolas. Nesse ano, nós pretendemos atingir cerca de 158 mil famílias de agricultores mais pobres e até 2014, cerca de 255 mil famílias de agricultores mais pobres vão participar do programa, num total de 450 mil famílias. E é mais facilidade também para quem já participa do programa? Exatamente. O programa está sendo expandido para os estados e municípios onde ele já acontece, mudando a modalidade de pactuação, mas também estamos expandindo o programa para novas modalidades, especialmente a partir do ano que vem. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que os estados e os municípios são os responsáveis em cadastrar os agricultores para participarem do programa de aquisição de alimentos. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Dar oportunidade às mulheres que vivem na área rural. Uma consulta pública vai selecionar projetos de todos os estados. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A prioridade dos projetos é para os territórios da cidadania e as áreas atingidas por secas e chuvas no Nordeste e no Norte do país. Quem tem mais detalhes é a Ana Lini Specht, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, Ana. O que nós podemos dizer em relação às modalidades dos projetos? Os projetos vão concorrer a três modalidades, não é isso? Boa noite. Sim, são três modalidades. Modalidade de apoio a grupos produtivos, modalidade de apoio a redes de produtoras e modalidades de feiras da economia feminista e solidária. Qual é o volume de recursos para essa chamada pública e cada projeto individualmente pode receber até quanto? No total, serão aproximadamente 10 milhões de reais para apoiar todos os projetos selecionados na chamada. As modalidades de apoio, elas variam. O mínimo é 150 milhões de reais e o máximo 600 milhões de reais. A modalidade apoio a grupos produtivos varia de 150 a 250. A modalidade apoio às redes e fortalecimento de redes vai de um mínimo de 250 mil até 600 mil reais. E as feiras também começam com um mínimo de 150 até o máximo de 600 mil reais. Essa padronização de recursos tem a ver com a área de abrangência dos projetos. Agora, o projeto começou em 2008. Qual é o balanço que você pode fazer desde então até hoje? O Programa de Organização Produtiva das Mulheres Rurais é executado desde 2008 e já atendeu em torno de 130 mil mulheres rurais em investimento de mais ou menos 30 milhões de reais com uma abrangência em todo o território nacional com mais peso na região nordeste do país. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. E mais de 230 mil agricultores vão receber agora em julho o Garantia Safra. Neste mês, 155 municípios recebem a primeira parcela do benefício referente às perdas na Safra 2011-2012. Além desses, 111 municípios que receberam a primeira parcela no mês de junho também vão receber a segunda parcela. O Garantia Safra faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF e paga indenizações para agricultores que sofrem perdas por motivo de seca ou excesso de chuvas. E os produtores rurais terão mais recurso em casos de danos na lavoura provocados pela seca, fortes chuvas ou geada. Nesta safra, serão 57% a mais para o seguro rural. Veja na reportagem de Daniela Almeida. O produtor Benetti se prepara para plantar mais uma safra de soja, sorgo e milho na propriedade localizada no Vale do Paranã, em Goiás, a 87 quilômetros de Brasília. São mais de 30 anos de vida no campo e ele já acumula um bom patrimônio. Tratores, colheitadeira e outras terras no Distrito Federal. Teria perdido tudo se não fizesse todos os anos um seguro rural. Há três anos, devido a uma forte seca, Benetti não conseguiu colher nada em 700 hectares. Se não fosse o seguro rural, teria perdido a fazenda para pagar um empréstimo em um banco público. Vale a pena sim. Realmente o seguro da lavoura veio ajudar muito o produtor. Porque em épocas de frustrações de safra, se não é o seguro, ele não consegue tocar com a atividade para frente não. Na safra 2012-2013, que começa agora, mais agricultores vão poder contar com os benefícios do seguro rural. Assim, caso aconteçam chuvas em excesso, secas e até geadas nas lavouras, o produtor vai ter a garantia do pagamento dos empréstimos tomados nos bancos no início do plantio de grãos. O governo ampliou nesta safra os investimentos do seguro rural. 400 milhões de reais estão disponíveis para dar segurança ao produtor. O valor é 57% maior que o da safra anterior. E a expectativa é de que sejam feitos mais de 90 mil contratos. Numa previsão para os próximos 24 meses, nós vamos passar a ter 15 milhões de hectares como área segurada. Isso é um avanço muito grande para o Brasil, que iniciou um seguro agrícola com 3 milhões de reais no ano de 2005. Então, este é um número que é muito significativo. E um subsídio que vai em média a 70% é a subvenção do governo, 30% é a participação do produtor rural. Para contratar o seguro rural, o produtor deve procurar uma seguradora do Ministério da Agricultura. As informações estão no site que aparece na tela. O Brasil tem hoje mais de 15 milhões de usuários de internet com tecnologia 3G. Aquela que é usada, por exemplo, para acessar a rede mundial de computadores pelo celular. Só entre 2010 e 2012, houve um crescimento de 270% no número de usuários desse tipo de conexão. Os celulares com acesso à internet servem para muita coisa. Falar com amigos pelas redes sociais, escutar rádio, ler notícias, encontrar endereços, mandar mensagens. A estudante Tayane, que mora em Brasília, usa há seis meses um aparelho com tecnologia 3G. Eu posso mexer em qualquer notícia, jogar, usar os meus aplicativos, entrar nas redes sociais que eu uso em tempo real. Eu não preciso esperar para chegar em casa, ligar o computador e usar. Eu tenho a toda hora, na hora que eu quiser e uso isso o tempo inteiro mesmo. Mas o uso da tecnologia 3G para acessar a internet está aumentando no Brasil. Em dois anos, desde a implantação do Programa Nacional de Banda Larga, o número de usuários desta ferramenta mais do que triplicou. Em 2010, época da implantação do Programa Nacional de Banda Larga, que pretende levar a internet a preços acessíveis aos lares brasileiros, 15 milhões de pessoas usavam essa ferramenta no Brasil. Hoje, são mais de 56 milhões de usuários. O número de cidades que colocam a tecnologia 3G à disposição da população também cresceu. Dois anos atrás, elas não chegavam a 700. Hoje, são quase 2.300. Nós temos desde informações de governo até capacidade de conhecimento, relações pessoais, redes, serviço, compras. Então, as utilidades, os aplicativos são cada vez mais diversificados em cada e distintos ramos do nosso dia a dia. Então, ele passa a ser um instrumento quase que vital para a conexão, para as atividades. O Brasil também já pensa na tecnologia 4G, mais avançada e que permite um acesso mais rápido à internet. Foi uma aposta que mesmo a indústria dizendo que ainda não amadureceu a terceira geração, ou ela avançada, que é chamada 13,5, Um país como o nosso tem que combinar, quer dizer, a última geração de telefonia, ainda que aquela do 13,5 não tenha amadurecido. Então, evidentemente, talvez no primeiro momento, ainda cara, ainda restrita, mas até os grandes eventos, a Copa das Confederações e principalmente a Copa do Mundo, nós esperamos crescer também os usuários. No site da Anatel, é possível saber quando a conexão à internet por banda larga vai chegar a municípios que ainda não contam com essa tecnologia. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho